O Velho Testamento Daniel Versão Brasileira Fox Mundi Papai, os soldados estão vindo Saia daí, Daniel É esse tipo de menino que o rei está procurando Pegue-o Não, não Não, não, me solta Daniel Não, mamãe, fique aí, fique Não, não Vai ficar tudo bem, Ananias Nós vamos ser escravos Deus libertou Moisés Poderá nos libertar também E se eles baterem na gente? Eles vão bater na gente? Nada disso importa Nós só temos que ter confiança em Deus Daniel tem razão Temos que ser fortes Então vamos jurar Aconteça o que acontecer Nunca deixaremos de confiar em Deus Eu juro Tudo isso aí é pra nós? Oh, sim E comam logo O alfaiate vai vir fazer a roupa para vocês Então nós não somos escravos? Deveriam ser Silêncio, Rabi Vocês agora são todos iguais Estão sendo treinados para serem sábios e conselheiros do rei Nabucodonosor E agora vamos comer Não comemos isso Vocês? O quê? A lei de Moisés nos proíbe Oh, seus, oh, seus Mas meninos enxuados Que passem fome Calice, o que é que você pretende? Que me matem? Comemos a nossa comida Traga-nos sementes, cereais e verduras para comer Daqui a dez dias faça comparação com eles E verá que estaremos mais fortes Eu prometo Você vai ser executado, meu zar Só dez dias Está bem, está bem Ai, dez dias Ai, oh, seus Oh, sim Vocês são os meninos israelitas E um grupo dos nossos jovens babilônios Eu posso mencionar, senhor? Quem é? Você pode, mas eu não tenho tempo Cuidado O que é que você fez com esses meninos? Seu trabalho é fazer com que todos sejam fortes e saudáveis Mas, 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 mas Porque esses israelitas parecem muito melhores do que os nossos Eu, 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 eu Eu, 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 eu sugiro que você comece a usar a cabeça Antes que o rei atire de você Notável Meus sábios levaram anos para aprender essas coisas E vocês quatro as declamam como se fossem poesias para crianças Notável As penas, ponha-os no conselho Ele só tem 14 anos, senhor Faça Vocês agora pertencem ao conselho de sábios do rei Nabucodonosor Deste momento em diante, os seus nomes serão Sadrach Mezach Abednego E Baltazar Esses jovens são a prova, a prova viva De que não há nada que os babilônios não possam fazer Quando usam a cabeça A prova viva Se me permite, senhor Nós preferimos agradecer ao Deus de Israel Foi ele quem nos fortaleceu e nos deu essa sabedoria Seria melhor que aprendesse a servir apenas a mim Anos mais tarde Senhor Mas o que me pede é... É impossível O quê? Há três dias que eu não durmo Quero uma interpretação Sim, mas olha Se pelo menos o senhor pudesse se lembrar como era o sonho Não posso Vocês foram treinados para essas coisas E agora contem-me o sonho e deem a interpretação Senão eu vou mandar cortá-los em pedaços Senhor Só os deuses têm a capacidade de... Levem esses homens daqui E que sejam mortos Não, rei Nabucodonosor Obedeçam Matem meus sábios Todos eles? Eu quero que sejam todos mortos Arioque? Peguem-no Já estão todos mortos? Não, senhor Um deles, Daniel, de Jerusalém Disse que pode interpretar Ele pede que o senhor lhe dê tempo E que perdoe os outros Um dia? E ele só nos dá isso? Se tivermos fé Um dia é suficiente Eu dei a Nabucodonosor Poder e glória E o fiz governar Sobre toda a terra Na imagem que você vê, Daniel Ela é a cabeça de ouro Mas seu reinado Será seguido por um mais fraco Por isso O peito e os braços de prata Outros reinos se seguirão De bronze De ferro E de barro Mas nos dias destes reis O Deus dos céus Fará nascer outro reino Como uma pedra cortada do monte Sem o auxílio das mãos Ele reduzirá esses outros reinos A pedaços E deverá permanecer para sempre Nunca será destruído Sim 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 Esse foi o meu sonho Mais uma vez Vocês provaram Que são melhores Do que os babilônios Liberte-os E sejam todos libertados Anos mais tarde Então É verdade Vocês ainda não se curvam Ante nossos deuses Pois curvem-se agora E adorem essa imagem de ouro Senão serão jogados Na fornalha de fogo ardente Oh Nabucodonosor Quantas vezes O nosso Deus já lhe demonstrou Os seus poderes E mesmo assim Esta maldade persiste Ouviu isso? Ele chamou a nossa adoração De maldade Oh E quem é o Deus Que poderá livrar vocês Das minhas mãos? Oh nosso Deus A quem servimos? Fique sabendo Que ele virá nos livrar Mas Se não vier Que fique claro Oh rei Que nós nunca adoraremos A essa Imagem de ouro Zumbaram de mim Pela última vez Amagnos Quero a fornalha Sete vezes mais quente E depois Que sejam lançados Dentro E depois disso Temos que procurar o Daniel E lançá-lo no fogo também Queimem eles Está muito quieto aqui Majestade Vai ser difícil abrir Vamos queimá-los Viva-los 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 Saiam! Saiam, ó servos do Deus Altíssimo! Bendito seja o Deus de Israel! Anos mais tarde Vocês sabiam que... Nabucodonosor roubou essas taças do templo judeu? Oh, ele era um grande guerreiro quando jovem. Mas antes de morrer, ele disse uma coisa estranha. Disse, Baltazar, referencie o Deus de Israel. Não. Ele devia estar louco. Oh, este é o meu Deus, o ouro, o único poder que fica. Meu brinde ao Deus de ouro. O militar é o Deus de ouro. O militar é o Deus de ouro. Ai, não! Oh, oh, no! Seja bem-vinda, cara rainha. Você é Daniel, o intérprete, que servia ao rei Nabucodonosor? Sou eu, sim. Meu marido precisa de você. Os sábios dele estão perdidos. Voltasar, esse homem já deveria ter sido morto há anos. Ele é um estrangeiro. Não tem lugar aqui. Se puder interpretar isso, eu lhe darei presente sem conta. E será o terceiro do meu reino. Mas... Guarde os presentes. Eu interpreto apenas pela glória de Deus. Os reis antes de você eram homens ruins, Baltasar. Mas você é muito pior. Você e seus conselheiros... Não vai fazer nada? Mane, Deus contou os dias do seu reinado e pôs fim a ele. Tessal, você foi julgado por Deus e considerado culpado. Fares, seu reino foi tirado de você e dado aos Medos e aos Persas. Eu odeio Daniel. Eu odeio! Mais uma vez, um novo rei sobe ao trono. E mais uma vez, Daniel sobe com ele. Você não vai acreditar, Daniel. Ciro me deu toda a região norte. Ora, é uma grande honra. Ah, mas não pretendo parar aí. Se eu for esperto, Ciro vai me dar também o sul. E por que não daria? Ninguém merece isso mais do que eu. Cuidado com o orgulho, Dario. Agradeça ao Senhor em todas as coisas. Ora, o que é isso? É a você que eu devo agradecer. Tem me ajudado desde que eu cheguei aqui. Dario. Oh, preciso mandar fazer umas roupas. Boa noite, Daniel. Volte amanhã cedo. Mas o que é que o Dario vê nele? Mas o quê? Daniel deve ter alguma fraqueza, alguma falha para mostrarmos ao rei. Você acha, então, que eu não pensei nisso? Eu passei a vida toda esperando encontrar uma fraqueza. Mas ele não tem. Oh, Senhor. Ouve a prece de vosso servo, Daniel. Veja só. Todas as noites vou dormir ao som dessas preces. E todas as manhãs acordo com a mesma coisa. Estou ficando maluco. Se não tiver alguma ideia... É isso. Mas é isso. Continue a orar, Daniel. É música para os meus ouvidos. É uma maravilha. Os deuses têm as suas estátuas. O Senhor é poderoso como um deus. Por que não teria uma estátua também? Poderoso como um deus? Não, não. Sou só um homem. Parece que seus conselheiros não pensam assim. Nós nos reunimos e suplicamos que assine este novo decreto real. Ordenando que, por 30 dias, todos os seus súditos ofereçam suas preces ao Senhor. Ofereçam suas preces? Sim, ao Senhor. E os que se recusarem serão lançados na cova dos leões. Cova dos leões? O Senhor é um homem muito poderoso. Muitos gostariam de matá-lo e tomar esse poder. Chegou a hora de encontrar esses traidores e acabar com eles. Mas o Daniel sabe disso? Dario. Daniel é quem mais o ama. Que seja feito. Não, não. Tem que selar com o seu anel. Faça um decreto irrevocável. O povo tem que saber quanto o Senhor é determinado. Certo. Certo. Pronto. Façam cópias e ponham em todas as ruas. E, coitado do homem que puser um Deus acima de mim. Pode falar. Nós encontramos um transgressor. Vocês conhecem a punição. Cuidem disso. Ele quer falar com o Senhor. Daniel? Por que? Acha mesmo que eu o reverenciaria acima do meu Deus? Você me enganou. Sim. Mas fiz isso pelo Senhor, rei Dario. Fiz isso por toda a Babilônia. Vou rasgar o decreto. Pode rasgar. Não conseguirá mudar nada. Mesmo o Senhor tem que obedecer as leis dos medos e dos persas. Eu discuti com eles o dia todo, Daniel. Eu tentei, mas eu tentei. Está tudo bem. Tudo bem, Dario. Deus conhece seu coração. É disso que eu tenho medo. Me diga, Daniel, me diga se seu Deus vai salvá-lo. Nós esperamos a sua ordem, rei Dario. Soltem os leões. Soltem os leões. Soltem os leões. Daniel, está me ouvindo, Daniel. Me responda, o seu Deus o salvou, Daniel. Vamos, fale comigo. Você está vivo. Daniel, eu... Estou vivo, Daniel. O meu Deus me salvou. Vamos, empurrem a pedra. Me perdoe, Daniel. Me perdoe, Daniel. Sim, Daniel. Eu vou lançar um novo decreto em todas as ruas do meu reino. As pessoas louvarão e respeitarão o seu Deus, Daniel. Porque agora eu sei muito bem que Ele é Deus vivo. Que o seu Deus nos abençoe. Eu vou lançar um novo decreto em todas as ruas do meu reino. Amém. 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 Amém.